O Divino está acompanhando o caso da mulher que foi agredida pelo companheiro, tem inclusive imagens que mostram esse homem agredindo essa mulher com golpes de capacete. Essa mulher, ela foi levada para o hospital em estado grave e o Divino vai trazer mais detalhes sobre a prisão desse canalha que foi flagrado agredindo a mulher. Conta pra gente aí Divino. Pois é, Aloares, como você disse, essa agressão foi filmada por um morador e o vídeo é chocante. O homem bate repetidas vezes com o capacete contra a cabeça da companheira. E isso de madrugada no setor Serra Dourada, em Aparecida de Goiânia. Como eu disse mais cedo, a mulher continua internada aqui no Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo, e o estado de saúde dela, conforme boletim divulgado hoje, nessa segunda-feira, o estado dela é grave, ela está entubada e sedada. A gente vai conversar agora com o comandante da Guarda Civil de Aparecida, o comandante Weber Júnior, que vai trazer pra gente mais detalhes dessa ocorrência. Porque os agentes da Guarda Civil Metropolitana conseguiram capturar esse homem poucas horas depois do crime, né? Boa tarde, comandante. Boa tarde, isso mesmo. O vizinho começou a gravar e começou a gritar com agressor e ele pouco se importou, continuou agredindo. Aí ele pegou e ligou na nossa central, que imediatamente mandou a viatura. Assim que a viatura chegou no local, ele fugiu das equipes. Aí a equipe acionou o SAMU, só que o SAMU não teve como levar a mulher pro hospital, porque o estado dela é gravíssimo. E acionou o teu imóvel, que levou ela pra Brasicom. Não teve recurso, teve que trazer aqui pro Hugo de Goiânia. A gente conseguiu contar ali no vídeo, comandante. Ele bateu contra a cabeça dessa mulher pelo menos 14 vezes. Quando vocês chegaram, ela já estava desacordada, toda ensanguentada. Ela já estava desacordada e, assim, o nosso ponto de vista, ele foi pra finalizar ela, meio pra matar mesmo. Porque não tem cabimento ali, mais de 14 capacitadas na cabeça, né? E a gente pegou, foi fazer a varredura, chamamos mais equipe, pra ver se conseguiu pegar esse agressor. E a gente conseguiu pegar ele próximo à UPA Brasicom. Ele alegou, na versão dele, que ele tinha caído de moto. Só que, diante das imagens do morador, a gente conseguiu realmente constatar que ele agrediu a mulher. Vocês acreditam que, provavelmente, ele estaria ali nas proximidades da UPA, tentando finalizar o serviço? O objetivo dele era matar mesmo essa mulher? Sim, porque ele mora numa região central de Aparecida. E o que ele estava fazendo era um lugar bem ermo. Com certeza, ele levou essa mulher pra lá, já pra poder fazer, praticar o crime, né? Então, como ele não conseguiu, com a chegada da equipe, ele, com certeza, foi na UPA pra poder finalizar ela. E aí, ele alegou pra vocês que, na verdade, eles haviam apenas caído de moto? Sim, eles tinham caído de moto, só que, diante das imagens que o morador repassou pra gente, a gente constatou, realmente, que ele agrediu ela brutalmente, covardemente. Foi conduzido pra delegacia? Foi conduzido pro quarto DP e tá à disposição no judiciário. Comandante Weber Jr., muito obrigado pela entrevista. Tayo Loares, escovarde, então, foi preso e a gente espera que ele continue muitos, muitos anos aí atrás das grades. Ô, Divino, pergunte pra ele, por gentileza, o seguinte. Esse homem já tinha algum tipo de denúncia, algum tipo de registro envolvendo aí violência doméstica contra ele? Vocês têm conhecimento, comandante? Você já havia algum tipo de registro em relação à violência doméstica por parte desse homem? Não, não tem. Não tem. A primeira vez. E ele tava totalmente tranquilo no momento da prisão? Tava totalmente tranquilo, sem efeito de álcool, tranquilo. Então, assim, no nosso ponto de vista, ele foi mesmo pra matar ela. Tinha premeditado esse crime, então, levou ela pra esse lugar afastado com o objetivo de matá-la. Sim, foi com o objetivo de matar ela mesmo. Tá aí, ô Loares. Volto com você aí no estúdio. Inclusive, Divino, esse homem aí, ó, quando ele foi preso, ele tentou meio que justificar o que ele fez, né? Me dá um áudio, me dá um áudio desse homem falando aí, olha aí. Você que espancou a sua esposa? Não, pô, não, espancou aqui não. Só que só caí de moto com ela. Você não espancou ela, não? Não, minha, 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 minha. Eu tô recebendo um instinto com ela, só caí com a moto com ela. Só caiu com a moto? Só caí com ela. Agora aí nós vamos conversar, beleza? Olha aí, então ele tentou, ainda é isso que o comandante falou, ele tentou argumentar de que tinha caído, só que, Divino, eu fiquei curioso no seguinte, a pessoa que filmou é moradora da região, é alguém que tava passando, porque não fosse essas imagens, talvez até a versão dele, né, como a mulher tá em estado grave, talvez até a versão dele poderia até, por um tempo, enganar autoridades, né? A pessoa que filmou estava passando ou é moradora da região? O Luara está perguntando se a pessoa que filmou a agressão tava passando por ali ou é moradora da região? Moradora da região, ele tava acontecendo o ato em frente à casa dele. Aí ele escutou, foi ver o que era, viu que o homem tava agredindo a mulher. Ele disse se ficou com receio de intervir ali, por isso preferiu filmar pra registrar o crime. O que ele falou pra vocês? Ele falou assim que gritou com o homem várias vezes e ele continuou agredindo, e ele pensou, se eu for lá ele vai me agredir também. Aí achou por bem acionar a Guarda Civil. É isso, Luares. Olha a importância da pessoa que é testemunha denunciar. E quando essa mulher chegou no Hospital de Urgência de Goiânia, o estado era gravíssimo, foi imediatamente levada para o centro cirúrgico, onde fez uma cirurgia, e agora o estado é grave, ela está aí ainda entubada na UTI, e a gente torce pela recuperação dela e que esse camarada que apodreça na cadeia. Eu juro pra você, nós já passamos de todos os limites e tolerâncias possíveis com homens agressores aqui no estado de Goiás. Então fica aí, olha aí, ele foi preso, foi preso, quase matou essa mulher com golpes de capacete, e tomara que fique na cadeia. Só falta agora, numa audiência de custódia, alguém ter a coragem de soltar um camarada desse. Obrigado, viu, Divino. Ah, Luares, como assim soltar? Você não viu aquele que matou a mulher ali na Recanto das Emas aqui em Goiânia? Pois é, já está em liberdade. Infelizmente é assim. Obrigado, Divino. Parabéns à Guarda Civil de Aparecida de Goiânia, né, e a importância do morador que filmou, denunciou, porque não fosse as imagens e a atenção desse morador, certamente ele poderia ter matado essa mulher naquele local, infelizmente.